A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão na paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por mais Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos anos Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por mais Eu chorei por mais Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos anos A paz invadiu o meu coração A paz é uma revolução Onde o fim da tarde é lilás 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 O que é isso?